Vá para outro barco, vá tentar em 2022 Fecha o Supremo Não sei se essa conversa fecha Aqui não tem fechar nada, dá licença aí Aqui é democracia Aqui é respeito à Constituição Brasileira E aqui a minha casa e a tua casa Então peço por favor que não se fale isso aqui Supremo aberto Transparente, Congresso aberto Transparente Nós, o povo, estamos no governo Não vamos aceitar Provocações baixas Provocações Rasteira, por parte da imprensa Que está aqui, me ouvindo aqui agora Com as exceções Vamos transmitir a verdade Olha a capa da Folha e está São Paulo Não queremos negociar Diz Bolsonaro em ato pró Em ato contra a democracia Você está com cabeça onde? Está um vídeo meu Eu subi no carro ontem lá e falei